Está iniciada a rinha de políticos no Brasil. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Todos já estão sabendo que durante o debate para a Prefeitura de São Paulo, Datena desceu a cadeirada em Pablo Marçal. Essa agressão foi um ato inédito na história da política brasileira e surpreendeu tanto o público presente quanto os espectadores, tornando o fato um dos assuntos mais comentados da internet. Inclusive, até a mídia internacional tem comentado sobre a cadeirada de Datena e Marçal. Nunca antes em um debate político, uma situação de agressão física entre candidatos havia acontecido, nem mesmo durante as maiores provocações e ofensas do passado. A cadeirada tomou conta das redes sociais, gerando um enorme engajamento com muitos memes e montagens de humor, mas a situação dividiu as opiniões entre os internautas. Alguns acharam lastimável, enquanto outros defenderam a tão desejada rinha de políticos, uma disputa que combina muito melhor com esse clima de teatro vergonhoso que são os debates brasileiros. Os debates políticos no Brasil muitas vezes se assemelham a uma esquete de humor, onde os candidatos simulam uma discussão séria, mas na verdade estão mais preocupados em trocar ofensas, fazer provocações e garantir alguns momentos virais para as redes sociais. O formato, que deveria servir para expor de forma clara e transparente as ideias e propostas de cada candidato, acaba sendo um espetáculo vazio, onde a troca de argumentos e a análise crítica das propostas ficam em segundo plano. Assim, os debates deixam de cumprir o seu principal papel, ajudar os eleitores a avaliar quem está realmente preparado para governar, ajudar os eleitores a avaliar as melhores e as piores ideias. Por outro lado, o público também acaba participando desse teatro, fingindo que está assistindo a uma discussão madura e eficiente. Muitos eleitores sabem que os debates raramente trazem um conteúdo substancial, mas continuam a tratar o evento como se fosse uma oportunidade real de observar a capacidade dos candidatos. No final, tanto os políticos quanto o público alimentam a ilusão de que houve um embate de ideias, quando, na verdade, o que se viu foi mais um espetáculo de agressões verbais e estratégias midiáticas sem profundidade. Os principais adversários na corrida para a Prefeitura de São Paulo expressaram reprovação à agressão protagonizada por Datena contra Pablo Marçal. Embora condenassem o ato, alguns candidatos também atribuíram parte da responsabilidade ao comportamento de Marçal, apontando que sua postura contribuiu para o ambiente de hostilidade. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata Amaral, como era de se esperar, comentaram sobre a necessidade de equilíbrio e respeito nos debates, destacando a importância de manter um tom civilizado diante dos eleitores. O prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, que busca uma reeleição, classificou o episódio da cadeirada dada por Datena como um momento lamentável e uma perda para nossa democracia. Ele também afirmou que Datena perdeu o controle após ser provocado, justificando que a agressão foi uma defesa da honra de sua sogra, embora tenha sido feita da maneira errada. Nunes ressaltou a importância do equilíbrio ao lidar com uma cidade como São Paulo e afirmou que o cargo de prefeito exige serenidade e responsabilidade, já que as decisões tomadas podem impactar diretamente a vida dos 12 milhões de habitantes. Já Guilherme Boulos também comentou o clima de desrespeito e disse que a baixaria não começou no incidente, mas já vinha se manifestando em momentos anteriores da campanha. Ele criticou o nível dos debates e afirmou que tem se preparado para a disputa conversando com especialistas e gestores públicos, com o objetivo de apresentar propostas mais consistentes para a cidade. Boulos reiterou que São Paulo merece uma gestão inovadora e humana, diferente da administração atual, que, segundo ele, está ultrapassada e faz a cidade andar para trás. Tabata Amaral lamentou profundamente o que aconteceu no debate e disse que a campanha em São Paulo não deveria ser pautada por ideologia ou ataques pessoais. Segundo ela, quem realmente ama a cidade e respeita as pessoas deveria se sentir indignado com a cena. Tabata também destacou que, embora o incidente possa ter gerado engajamento nas redes sociais, isso não resolve os problemas reais da cidade. Para ela, se um candidato não consegue se controlar diante de uma provocação, talvez não esteja preparado para ocupar a prefeitura. Ela ainda observou que Marçal, desde o início da campanha, adotou uma postura provocativa, o que contribuiu para o desfecho lamentável. Pablo Marçal publicou um vídeo nas redes sociais ao lado de um profissional de saúde, que confirmou que ele sofreu uma fratura na costela. Essa informação também foi corroborada por sua assessoria, embora o hospital ainda não tenha divulgado oficialmente detalhes sobre o estado de saúde do candidato. A assessoria de Marçal cancelou parte da agenda de campanha e ele foi medicado e submetido a exames, incluindo uma tomografia. No mesmo dia, o advogado de Marçal registrou um boletim de ocorrência contra a Datena no 78º Distrito Policial, e a equipe do candidato exigiu a presença de seguranças nos próximos debates. O episódio da cadeirada ocorreu na TV Cultura, no debate do dia 15 de setembro, quando Marçal questionou Datena sobre quando ele desistiria da campanha, após ter o acusado de assédio. Marçal provocou Datena, dizendo que o apresentador já havia abandonado uma entrevista chorando e o criticou por ser acostumado a falar bem só quando tem um teleprompter na sua frente. Datena, em resposta, chamou Marçal de bandidinho e afirmou que as acusações feitas contra ele não haviam sido investigadas por falta de provas, sendo arquivadas pelo Ministério Público. Ele relembrou que Marçal havia pedido perdão anteriormente e que o havia perdoado. Marçal, então, chamou Datena de arregão, dizendo que o apresentador não sabia o que estava fazendo no debate e acusou Datena de ter ameaçado agredi-lo no debate do dia 8 de setembro na TV Gazeta. Logo após essa troca de insultos, Datena perdeu o controle e acertou Marçal com uma cadeirada, levando à interrupção imediata do programa. A estratégia provocativa de Pablo Marçal parece ter funcionado, já que ao fazer Datena perder a cabeça e agredi-lo fisicamente, ele conseguiu atrair ainda mais atenção para si. Esse episódio provavelmente aumentará sua visibilidade, levando a um crescimento significativo nas pesquisas e no engajamento popular, algo que muitos candidatos tentam alcançar de forma mais tradicional enquanto Marçal tem feito por meio das provocações agressivas. Datena, por outro lado, parece ter reagido dessa maneira por saber que suas chances de vitória são mínimas. Para ele, seguir as regras de um debate adequado ou manter a compostura não faz grande diferença, já que sua candidatura provavelmente não tem o objetivo claro de governar. Esse comportamento expõe uma das maiores vergonhas da política brasileira. Candidatos nanicos que entram na corrida eleitoral não com a intenção de vencer ou contribuir de maneira construtiva, mas para ganhar visibilidade, capital político ou defender interesses pessoais. Isso transforma os debates que deviam ser espaços para troca de ideias e avaliação de propostas em verdadeiros espetáculos onde as discussões sérias perdem lugar para ofensas e agressões. Esse tipo de atitude, infelizmente, não é novidade. Desde a redemocratização, após o fim do regime militar, a política brasileira tem sido marcada por esse tipo de teatro em que a qualidade das propostas é deixada de lado em prol de discursos inflamados e atitudes sensacionalistas. O resultado tem sido uma sequência de governos que falham em entregar melhorias econômicas e sociais significativas, o que se reflete em índices econômicos catastróficos e em uma sociedade que continua a sofrer com a corrupção e a violência estatal. A democracia, como temos visto, é um sistema falho, Apesar de ser amplamente promovida como a única forma legítima de governo, existem vários outros modelos que oferecem alternativas mais éticas e eficazes para a organização social. Entre as muitas opções estão a sociedade de lias privadas, de Hans-Hermann Hoppe, a união egoísta de Max Stirner, o municipalismo de Murray Bookchin e a contra-economia de Samuel Konck. Cada um desses modelos propõe formas de organização que funcionam sem os vícios e problemas estruturais que a democracia moderna tem apresentado. Esses sistemas oferecem visões de sociedades menos centralizadas, com mais liberdade para os indivíduos e comunidades se organizarem conforme suas próprias necessidades e valores. A sociedade de leis privadas, por exemplo, propõe que as leis e normas sejam estabelecidas por contratos voluntários, enquanto o municipalismo busca descentralizar o poder político, tornando as comunidades locais mais autossuficientes e capazes de autogovernar. A contra-economia, por sua vez, incentiva o desenvolvimento de mercados informais e formas de resistência à opressão violenta de máfias poderosas, como são os governos modernos. Enquanto que a união egoísta sugere uma organização social baseada nos interesses pessoais e na liberdade individual acima de qualquer conceito social abstrato. Enquanto o Brasil continuar preso à visão limitada e falha da democracia tradicional, sem abrir espaço para a exploração de alternativas libertárias e descentralizadas, os absurdos e vergonhas que vimos no debate entre Datena e Marçal continuarão a se repetir. Os cidadãos merecem muito mais do que um teatro de provocações e disputas para saber quem será o rei do gado pelos próximos quatro anos num sistema que já se provou falho em todas as épocas e culturas em todo o mundo. O caminho para uma sociedade mais justa e próspera está na adoção de uma abordagem libertária para quem legisla e administra as cidades. Somente por meio de uma ruptura com o modelo atual e a implementação de alternativas que priorizem a liberdade individual, o respeito aos contratos voluntários e o empoderamento local é que conseguiremos escapar desse ciclo de desilusões e fracassos que têm marcado a política brasileira desde o início. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Soyer Ebelder, revisado e narrado por Lea Fah. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.